Você me conhece da onde? Daqui, do Instagram? Eu fiz o AS19 Ah, legal! E agora eu tô fazendo a imersão de laser Ah, perfeito, perfeito! E como é que você tá? Você tá atendendo? Você tá no seu consultório, é isso? Não, eu tô em casa pra fazer o AS Eu vou passar a atender, eu vou um dia na semana, marco todo mundo Certo, mas você já tá atendendo então? Você já tinha consultório antes de fraturar? Já, já Ah, certo! Como é que você tá? Qual é a tua formação? Eu sou parapsicóloga clínica Certo! Trabalho com terapia, sou acupunturista Ah, certo, certo! E aí você começou a atender com aurículo? E trabalho com aurículo, só que eu gostei mais da neurofisiológica do que a finesa Ah, certo! Você já fazia? Mais rápido, né? Mais rápido Então você tá agora, nos seus pacientes, você tá atendendo com auriculoterapia neurofisiológica? Isso! Não, não coloco chinesa mais Só a neurológica? Só! E uso laser direto É um efeito, não? Tratamento de ATM, não tem coisa melhor Porque eu tenho uma sala dentro de uma clínica odontológica Ah, que legal, Thaís! Então você já fez essa parceria, né? Os pacientes todos de odontologia, problemas de ATM, de trigêmeo, vem tudo pra mim Quantos pacientes você tá? Você tá atendendo com aurículo? Você tem essa noção? Dez! Dez pacientes! Que legal, hein? Que maravilha! E posso te perguntar quanto você tá cobrando a sessão? Cem reais! Cem reais, gente! Ó, faz as contas aí, tá? Não preciso nem falar Quando é que isso aqui é, Thaís, é que às vezes as pessoas acham Eu fiz uma pergunta Se elas acham que a auriculoterapia poderia mudar a vida delas, né? E algumas pessoas falaram assim, não! A grande maioria, sim, né? E algumas falaram que não, né? E aí você vê, você, por exemplo, ó Tá atendendo dez pacientes, né? Eles retornam, gente Dez pacientes, isso é semana Então, imagina, né? Retornam porque eu tô Tem pacientes esperando eu retornar pra Pra poder fazer atendimento Então, é só você se dedicar, né? E acreditar que é possível Acreditar não na auriculoterapia Gente, é acreditar em você Eu tenho uma paciente que ela tá mais de um ano comigo Aí ela falou assim O dinheiro que eu pago A você não é nada Porque eu fico a semana inteira bem Então, eu não quero deixar de fazer auriculo Olha só E é do quê? É paciente do quê? O que que ela tem? Fibromialgia Olha isso Ela não sente mais nada Mas ela fica um pouco insegura de parar E voltar E voltar Gente, para! Ela falou que o dinheiro que ela paga A auriculo Ela gasta muito Gastava muito mais com remédio Aí ela falou Eu pago uma vez na semana Assim, agradecida Falei que bom Nossa Gente, você sabe Taís Esse é um outro insight Que a gente tira da nossa conversa aqui Pessoal Para pra pensar Que as pessoas Elas estão passando por isso Por dor intensa E gastando Às vezes o dobro Ou o triplo Na farmácia E aí você poder Uma técnica Você deixar esse paciente bem A ponto dele estar ali com você Até porque ele está gastando menos com você Apesar de pagar uma consulta de 100 reais na auriculoterapia Então não deixa de avisar O seu paciente A técnica É muito bom Que coisa Olha, eu recebi uma paciente de 20 anos com dor de ATM Ela rodou tudo que é dentista Ninguém que ajudou ela Aí eu com uma sessão de aurículo E laser Agora ela está no céu De tão radiante que está Acabou a dor dela Gente, que fantástico 20 anos que ela tinha dor Isso é aurículo que era peneurofisiológica, gente Vocês não precisam de mais nada Ela não quer deixar nunca mais de fazer Porque o medo, né? O medo da dor, né? Pessoa 20 anos com dor, Lirane 20 anos, coitada Ela não dormia Meu Deus Entendeu? Não vive, né? Não vive Não tem qualidade Não vive É, não E ela estava já em depressão Ela só chorava Muita dor Aí agora não Eu trabalho outras coisas com ela E o problema dela da ATM resolveu Nossa, 20 anos, hein, Thaís? 20 anos É muito sofrimento, né, gente? Muito Muito sofrimento É uma coisa rápida Você vê, ó Uma sessão Legal isso, hein? Na primeira sessão Você tinha que ver Ela espantou Ela não acreditava Ela ficou abrindo a boca Toda hora Procurando, né? Aí ela me mandou Uma mensagem No dia seguinte Muitos anos Que ela não dormia tão bem Olha Que legal, hein? Que legal Nossa É gratificante, né? Nossa Muito, muito Porque são pacientes Que estão sofrendo muito A fibromialgia É um sofrimento absurdo, né? Você poder aliviar A dor de alguém Isso é maravilhoso É aí que você vê, né? Como é importante Você dominar realmente A auriculoterapia Pra que você possa ajudar As pessoas, né? Thaís, muito obrigada, viu? Pela tua participação aqui Obrigada a você, Thaís Um grande beijo Até mais Tchau, tchau